Olá, boa noite! Está no ar o programa Questão de Ordem. Quero cumprimentar você que nos acompanha aqui pela TV, nos nossos horários habituais e também nos nossos horários alternativos, você que nos acompanha, inclusive pelas redes sociais, do poder legislativo, os temas, os bons debates do Questão de Ordem. E quero também abraçar os nossos milhares de ouvintes que todo dia sintonizam a FM Assembleia 96,7, uma repercussão espetacular do Questão de Ordem, também pelas ondas do rádio. O mesmo programa da TV você ouve diariamente aqui pela FM Assembleia, 96,7, às 10 da noite. Todo dia você ouve o Questão de Ordem, às 10 da noite, pela FM Assembleia, sonorização, um trabalho espetacular de sonorização do grande Ronaldo César. Está no ar o Questão de Ordem, finalizando, fechando aqui a nossa semana de trabalho nesta sexta-feira. A produção é da Elenir Medeiros. E hoje vamos falar sobre o Pacto pelo Saneamento Básico, que vem se desenvolvendo, se delineando desde 2019 e que está ingressando, digamos assim, numa segunda fase. O Pacto pelo Saneamento Básico, inclusive, iniciou no último dia 6, agora do mês de julho, uma série de seminários temáticos, lançados, inclusive, pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. Para falar do Pacto, dos seminários e até da ação, do trabalho do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa, eu recebo hoje aqui, e ela já veio outras vezes aqui no programa, é sempre bom quando ela vem, traz sempre boas notícias, a Luísa Martins, ela está aqui comigo, ela é secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa. A Luísa é advogada, tem especialização em regularização imobiliária, já foi, inclusive, secretária municipal da Prefeitura, coordenou um trabalho muito interessante, ela é na área do Centro de Fortaleza, também atuou como diretora de integração de políticas públicas do Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPANFOR, foi secretária de planejamento lá no Aracati, belo município de Aracati, e é secretária executiva do Conselho de Altos Estudos, Assuntos Estratégicos do Conselho, que é presidido pelo deputado estadual Tim Gomes. Está no ar o programa Questão de Ordem, e eu quero cumprimentar a Luísa, está aqui comigo. Tudo bem, Luísa? Boa noite, prazer em receber. Boa noite, Renato, é um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco sobre o Conselho de Altos Estudos, esse é o meu novo desafio. Isso. Você é movido a desafio, não é isso? É, é verdade. E é um prazer estar com você, um grande jornalista, o Questão de Ordem aborda sempre temáticas muito importantes, e a gente se sente muito honrado de estar aqui. Beleza. Luísa está aqui comigo? Antes de eu começar a conversar com a Luísa, Luísa, eu vou pedir aqui para a gente acompanhar uma mensagem do presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, falando exatamente da importância, porque a Assembleia criou este pacto pelo saneamento básico, porque esse é um dos grandes problemas brasileiros. Tanto que o Senado aprovou o Congresso Nacional, inclusive relatado pelo senador Tassi Reissat, que foi o relator, o novo plano diretor, digamos assim, do saneamento básico, que cria mecanismos, inclusive planos, metas, estipula metas para que o Brasil avance na questão do saneamento básico. Eu me lembro, nesse debate, o marco reculatório do saneamento básico, o Brasil tem 100 milhões de brasileiros, quer dizer, metade da sua população, que vivem fora de áreas saneadas, quer dizer, sem saneamento básico, vivem literalmente como se vivia na Idade Média, quer dizer, metade do Brasil tem saneamento, metade do Brasil não tem. A cidade de Fortaleza, por exemplo, ela tem um desafio muito grande a avançar na área do saneamento básico. Pensando nisso, a Assembleia criou o pacto pelo saneamento básico, e a gente vai acompanhar agora uma mensagem sobre este assunto do presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão. Vamos ouvir o presidente. A decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará de construir um pacto pelo saneamento básico veio do compromisso desta Casa de contribuir com a solução de problemas que afetam a vida de uma parcela significativa de nossos irmãos e irmãs cearense. O saneamento básico é um direito fundamental garantido pela nossa Constituição Federal que ainda necessita de muito esforço para que venha a ser amplamente assegurado aos brasileiros. Dados contidos no cenário atual do saneamento básico no Estado do Ceará, produzido pelo Pacto pelo Saneamento e lançado hoje na versão digital, aponta para uma realidade extremamente preocupante em nosso Estado. Por isso, a construção do pacto coloque-se como necessária e oportuna para promover uma nova abordagem no setor, redefinir estratégias de atuação e integrar ações e informações em todos os níveis institucionais, visando a universalização do serviço de saneamento básico. A desarticulação institucional no cenário atual do saneamento básico no Ceará constata-se pela grande quantidade de instituições atuando direta ou indiretamente no setor, sem uma sistematização de informações com multiplicidade de ações pontuais e descontínuas, comprometendo possíveis resultados. Chegou a hora de identificar programas, projetos, fundos de financiamento e experiências exitosas que possam subsidiar a definição de estratégias para superar os desafios identificados para a universalização do saneamento básico no Ceará. A experiência adquirida pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará na construção de pactos institucionais pelo Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, atualmente presidido pelo deputado Tim Gomes, constituídos a partir de compromissos compartilhados entre instituições públicas, entidades da sociedade e a população em geral, têm demonstrado ser um eficiente instrumento para a definição de diretrizes e estratégias consensuais e integração de programas, projetos e ações em torno de políticas públicas multissetoriais. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, está aí a mensagem do presidente da Assembleia Legislativa. Ô Luiz, o presidente foi muito enfático, ele foi bem ao ponto. Este é um problema inadiável que precisa ser enfrentado. Exatamente. O saneamento básico é um direito humano, garantido pela Constituição Federal Brasileira. É um direito humano. E ainda com uma defasagem muito grande no atendimento, na universalização do saneamento básico. A gente já avançou muito na universalização da água potável no Brasil. Nós temos aí, no estado do Ceará, 98% dos domicílios são atendidos com água potável, mas no âmbito do saneamento básico, no tratamento de esgoto, também na drenagem de águas pluviais, a gente ainda tem muito o que avançar, muito o que avançar. 40%, mais de 40% da população cearense não tem acesso à água e esgoto. E desses 40%, muito pouco. 40% do Ceará? Mais de 40%. Se eu não me engano, são 43,4%, 46,4%. E boa parte desses 46%, dessa parte que é tratada, que tem acesso a esgoto, não tem o tratamento adequado do esgoto que é jogado na natureza. Na natureza. Só 20% é tratado. Então, você tem uma questão aí seríssima de doenças que são vetorizadas pela água. A gente tem gastroenterite, hepatite, doenças que indiretamente também, como a dengue, a febre amarela. Então, é uma questão que realmente precisa de um olhar especial do poder público, das entidades públicas e da sociedade civil, das assembleias legislativas, das câmaras. E é um assunto que não pode mais ser adiado, né, Luísa? Absolutamente, não pode. Na verdade, a Política Nacional de Saneamento Básico no Brasil, ela tem menos de 15 anos. Então, quando você fala em 15 anos em termos de gestão, não é muita coisa. Não é muita coisa. A gente tem muito que avançar, muito que avançar. Você tocou num ponto importante que foi o marco regulatório, né? A Política Nacional de Saneamento Básico, ela é de 2007, tá certo? Mas a gente vem num desenrolar legislativo, né, de regulamentação de legislação, de criação de decretos, que culminou agora com esse novo marco regulatório que faz, né, uma divisão, né, faz uma divisão do Estado, né? Todos os Estados são obrigados a ter as suas regiões, né, administrativas para poder facilitar, inclusive, o financiamento até com a iniciativa privada, né, do saneamento no Brasil. Estou aqui com a Luísa Martins, que é a secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Conselho que é presidido pelo deputado Tim Gomes, né? Conselho presidido pelo deputado Tim Gomes, né, que tem na sua composição sete deputados, são sete titulados e sete suplentes, né, eu queria ressaltar aqui a importância do Conselho de Altos Estudos, criado em 2007, né, e que já contribuiu, criou a metodologia própria de produção de pactos, né, a gente já teve aí o Pacto pelo PSEM, o Pacto pelas Águas. Isso, o Pacto pelas Águas. Me lembro de um debate que eu fiz aqui. Pois é, a gente tem o Pacto pela Vida, o Pacto pela Convivência pelo Semiárido, né, e o Conselho, além do desenvolvimento desses pactos, porque o Conselho criou a metodologia própria para a construção de pactos, muito interessante, muito interessante mesmo, o Conselho também faz seminários, né, a gente teve o Seminário Internacional sobre Segurança Pública, muito, muito bem... Inclusive, Luísa, deixa eu me permitir um parêntese, o Questão de Ordem, durante uma semana, ele foi gravado, inclusive, aqui do outro prédio, onde a gente trouxe para o programa as pautas desse seminário interessante. Foi um seminário importantíssimo. E os grandes nomes que passaram pelo seminário também passaram aqui pelo Questão de Ordem. Inclusive, o nosso grande Ciro Gomes. Teve a presença, o Fito, o Ciro falou sobre o Pacto Federativo e Segurança Pública, foi um seminário com participação internacional de profissionais do México, de especialistas do México, de Portugal, da Colômbia. Colômbia, exatamente. Então, o Conselho de Autos Estudos, ele tem esse papel de esclarecer para os deputados, de qualificar o debate para os deputados, de ajudar na construção de políticas públicas, né, porque a Assembleia Legislativa, ela implementa as políticas, ela cria as políticas através de legislação e eles precisam desse suporte. A perfeiçoa, né, porque quando o governo manda uma mensagem aos deputados, os deputados emendam, melhoram, não é isso? Exato. O Conselho, ele funciona como esse suporte técnico, científico para os deputados, né, e também se relaciona com a sociedade civil e com as entidades governamentais através dessa instituição de pactos, né, que é uma metodologia bastante interessante. A gente tem sempre um primeiro momento onde a gente faz uma introdução, né, chama os atores que são envolvidos. No segundo momento, no primeiro momento, a gente prepara um cenário, um diagnóstico sobre o tema, né, então, a fala do presidente, você viu aí que ele fala do cenário sobre o pacto pelo saneamento no estado do Ceará, que é uma publicação já do pacto, uma publicação muito importante. Mas, quer dizer, já tem essa publicação? Já, a publicação foi no último seminário, né, seminário temático. Sim. E essa publicação, por enquanto, ainda, só de forma online, depois a gente vai fazer umas impressões, que eu acho que é importante também, ele traz a realidade do saneamento básico no estado do Ceará em seis áreas, certo? Então, ele fala sobre o abastecimento de água potável, né, fala sobre a questão do esgotamento sanitário, né, a drenagem de águas pluviais, né, importantíssimo também, o saneamento rural, certo? Porque o saneamento rural é ainda um desafio muito grande, porque quase todas as políticas de saneamento, elas são voltadas para a área urbana, que realmente é onde a gente mais ocupa hoje no estado, 70% da população cearense vive em área urbana, mas a gente não pode esquecer do nosso irmão cearense vive. A região metropolitana em Fortaleza, eu acho que tem mais de 50%, né, da população. Sim, sim, e aí a gente traz também a temática sobre a limpeza urbana e resíduos sólidos e, por último, da educação ambiental para o saneamento básico, que é uma questão importantíssima também, né? Muito bem. Está aí a Luísa Martins, que é a secretária executiva do Conselho de Alves e Estudos e falou aí da função, né, primordial da essa assessoria, né, esse suporte, como ela mesma falou, para a Assembleia Legislativa e os representantes do povo do Ceará, que são os deputados estaduais legítimos representantes. Eles são, digamos assim, os construtores, né, das políticas públicas, porque eles que votam as mensagens, o executivo elabora, manda para cá, mas a Assembleia tem a responsabilidade de emendar, de melhorar, de debater, de realizar audiências públicas, de chamar a comunidade para o debate e de votar. E esse suporte é fundamental. Eu queria até colocar aqui um novo papel, o Conselho de Alves e Estudos foi criado em 2007, portanto, tem aí quase 15 anos, 2007. 2007. Certo. Ele é vinculado à mesa diretora, né, e nesse momento o Conselho estuda a possibilidade de revisitar esses pactos, certo? Porque não é simplesmente entregar um documento, Isso. E a gente... O que é que avançou, o que é que avançou, né? Então, o primeiro pacto que vai ser revisitado, inclusive uma solicitação do deputado da Cris de Sena, é o pacto pelas águas, certo? Que tem tudo a ver com o pacto pelo saneamento básico, né, que está acontecendo agora. E eu fiz grandes programas. Pois é, vamos revisitar o pacto pelas águas. É muito importante para o Estado do Ceará, o ano que vem o Estado do Ceará completa 30 anos da política estadual de recursos hídricos, né, a gente... O Conselho de Alves e Estudos está atento a isso, né, O secretário Império de Macedo, eu me lembro, naquela época. Então, com a proposta de criar o troféu Império de Macedo, que em fevereiro que a gente tem o aniversário aí dos 30 anos da política estadual, né, de recursos hídricos. Então, acho que essa oportunidade é uma sugestão que o Conselho está dando para o presidente da casa da gente homenagear do Tui Pérez, né, que é uma pessoa tão importante, né, uma referência. E, aliás, fez um trabalho muito interessante porque ele mapeou, não é, os recursos do Ceará, o Ceará foi o primeiro Estado a fazer esse mapeamento e por conta dessas políticas sequenciadas é que o Ceará chegou a esse ponto de avanço. Quer dizer, o Ceará tem, e eu já fiz um programa sobre isso aqui, Luiz, nós temos o mérito, eu não gosto dessa palavra de sorte porque a sorte ela dá trabalho, né, o Ceará teve o mérito de construir políticas públicas e governadores que sequenciaram políticas públicas nos últimos 30 anos. Isso é muito importante porque você tem um dado de 98% dos cearens ter acesso a água potável e significa... A luz que era aqui também que não era acessível a todo mundo. Exatamente, isso significa o investimento em políticas públicas e mais, viu, Renato? A continuidade da política pública. Isso é o contexto. Porque a gente no Brasil sofre muito com a descontinuidade na gestão das políticas públicas. A cada quatro anos você tem a troca de gestor, você tem a troca de cargos comissionados que tocam muito bem, na grande maioria das vezes também tocam... Nós temos eleições em dois anos. Em dois anos, isso prejudica muito, muito mesmo. O maior desafio, Renato, do pacto pelo saneamento é justamente esse, é fazer essa integração de todos os atores para você ter uma ideia. São mais de 70 instituições participando do pacto, 70, que trabalham com a questão do saneamento básico. Você imagina que você tem poder de decisão e de encaminhamento de soluções em várias dessas instituições de forma diferente. Isso. Então, o pacto tem essa função de trazer esses atores para uma mesma mesa, de criar uma matriz que é a terceira fase do pacto, que agora nós estamos na segunda fase, como você bem colocou, que é a fase onde já foram levantados os desafios e agora nós vamos procurar dos desafios que culminou com essa publicação. Certo. A segunda fase é a fase dos seminários temáticos. Que estão acontecendo e já já vamos detalhar. Seis seminários temáticos que são das seis, dos seis eixos. É no seminário temático que nós vamos procurar programas, nós vamos procurar os planos que já existem, nós vamos procurar as formas de financiamento. Ninguém vai inventar a roda, não é? Não. Nem temos tempo para isso. O primeiro seminário que aconteceu dia 6 e dia 7 foi sobre financiamento. Então, foi maravilhoso. Olha, com a presença de pessoas do Banco Mundial, do Ministério da Economia. Espetacular. O presidente da FUNASA, certo? O presidente da APRESSE. E aí eu quero destacar aqui bastante também a fala no final do vice-presidente da APRESSE, salvo grande prefeito de Vazia Alegre, o Helder, que colocou o desafio ao Conselho de Autos Estudos de, ao finalizar o pacto, deixar montado também uma estrutura de governança do pacto. Que é o que nós estamos sentindo falta nos pactos passados. É importante. Por isso que a revisita do pacto é importante para a gente agora. Isso. Não é simplesmente produzir um documento, não é simplesmente... Eu tenho muita essa preocupação em todos os lugares que eu passei. Caminhar, não é? Isso é um grande efeito, mas essa ideia de fazer uma governança para dar um acompanhamento efetivo. Para não virar um documento de prateleira. De prateleira. Isso é muito comum no Brasil. Eu já passei por vários cargos de planejamento e tive a oportunidade de cientificamente mesmo verificar isso. Muito comum. Você foi do Estudo de Planejamento integrando políticas públicas. A articulação e integração de políticas públicas. É um desafio monstruoso. Monstruoso. Porque o que acontece é que as políticas são muito setoriais e ficam as caixinhas. Isso. A saúde está aqui, a educação está aqui, o meio ambiente está aqui. Fica uma coisa estanque. Você tem que fazer essa interinstitucionalidade, essa intersetorialidade em quase tudo. A teoria da complexidade está aí para isso. Para dizer que a gente não tem um problema que você consegue isolar sem ter um efeito em várias áreas. Isso. Então, é importante essa questão do pacto estar trazendo essa união das pessoas que pensam saneamento para além do tempo de governo. Entende? Que é uma política de Estado. Isso que é importante. Aliás, eu estou aqui com a Luísa Martins, secretária executiva do Conselho de Autos Estudos e Assuntos Estratégicos. Eu acompanhei muito, viu, Luísa, essa formulação que o Congresso fez do... o plano estratégico, não é como é o nome que se deu, o plano marco regulatório. O novo marco regulatório do Senado. O novo marco regulatório porque o primeiro é de 2017. E eu acho que ficou muito a calhar, puxando o braço aqui para a nossa sardinha do Ceará, a relatoria do Senado Otácio, por uma razão muito simples. Eu sou de uma geração, eu tenho 57 anos, e eu era menino do colégio ginasial lá no Santo Inácio e eu vivenciei o emissário submarino. As pessoas nem se lembram, mas quem vai ali à Avenida Beira Mar tem lá aquele canozão assim, que foi o marco do governo do Adalto Bizet. É uma obra do Sérgio Esmeraldo, inclusive. É aquela obra do Sérgio, quer dizer, que você pegava e o Carlos Marino jogava os dejetos no alto mar, já foi uma primeira tentativa de você melhorar um pouco o saneamento do Básio de Fortaleza. Tratado, o esboço tratado. Quando veio o governo do Tasso, o primeiro governo, as mudanças, e depois ele foi sequenciado pelo Ciro, o Tasso e Ciro colocaram a mão na massa como nunca se fez no Ceará em saneamento do Básio. O sanear, eu vivencia isso, eu estava lá no curso de comunicação social da UFC e a gente discutia essa questão. O sanear, que rasgou a cidade de Fortaleza e elevou o saneamento do Básio da cidade, que estava na faixa de 30%, para quase 60 e tantos por cento. São 62%. Só que o tempo passou e a cidade vai crescendo. Mas o sanear, você imagina a cidade de Fortaleza se não tivesse feito o sanear, que foi uma obra do primeiro governo do Tasso, captou o dinheiro do Banco Mundial, etc., fez o projeto. No finalzinho o Tasso começa, mas quem implanta é o Ciro. No governo do Ciro Gomes fez um trabalho magnífico. Era transtorno da cidade, era que a cidade era cortada, a cidade era esburacada, mas aquilo foi uma coisa fundamental. É, tem. Nós temos um desafio na cidade de Fortaleza. Então, Luísa, nós no Ceará, demos esse exemplo. Agora, só que isso precisa ter continuidade. Sim, precisa ter continuidade. E, assim, a questão urbana, porque tem a questão do saneamento urbano e a questão do saneamento rural. O saneamento rural é um caos ainda, porque a gente tem o uso ainda de fossa séptica, daquelas fósseis mais rudimentares que acabam indo para o lençol freático, o uso de agrotóxico também, que é uma questão que polui bastante. e o próprio manejo dos resíduos sólidos que tem muito pouca atenção ainda na zona rural. Então, o Pacto traz essa discussão sobre saneamento rural, que eu acho importante frisar, mas você falando na questão do saneamento urbano e falando especificamente de Fortaleza, onde eu tenho um conhecimento bastante grande, assim, pelos postos que eu já ocupei, Fortaleza tem um caso sério, que são os assentamentos precários. Então, você tem uma cidade de 2 milhões e pouco de habitantes, onde 46% da população vive em áreas de assentamento precário. E aí, quando você fala em áreas de assentamento precário, é um local adensado, sem saneamento básico, está certo? Onde graça facilmente a tuberculose, a sífilis congênita, o óbito infantil, as doenças vetorizadas pela falta de saneamento. A lama, né? A criança no meio da lama. É um desafio enorme, é um desafio enorme. E por isso, todo e qualquer esforço que puder ser feito pela Casa Legislativa, como a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para que a gente avance nisso. Para que a gente avance nisso, são bem-vindos, né? Verdade, porque Fortaleza é essa cidade, como você mesmo disse, nós temos esse apartado social, nós temos IDH da Noruega e temos IDH do Gabão numa mesma cidade. E fruto, exatamente, dessa realidade, que é exatamente a realidade que o Marco Regulatório do Saneamento Básico trouxe 100 milhões de brasileiros vivem na Idade Média, sem o menor saneamento básico. Tem um dado interessante do Instituto Trata Brasil, que está, inclusive, na publicação chamada Iniciando o Diálogo, que é uma publicação que a gente sempre inicia os pactos com o Iniciando o Diálogo, né? Bocando a situação atual, como é que as coisas estão, que ele fala que uma em cada quatro mulheres, né? Que as mulheres sofrem mais com a falta de saneamento do que o homem. Interessante isso, né? Um em cada quatro mulheres são prejudicadas, né? Do ponto de vista da produtividade econômica, da saúde, renda e educação por falta de saneamento básico. Ele fala em 27 milhões de mulheres prejudicadas, né? Eu acho muito interessante esse dado, né? Muito interessante. Como, até por questão de gênero, né? O saneamento é prejudicial, né? Luísa Martins, aqui comigo, no Questão de Ordem, ela é a secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa. E eu abri o programa aqui, Luísa, falando exatamente que o pacto, que começou em 2019, né? E você deu essa informação interessante, que vai fazer uma revisita, né? Os outros pactos, interessante até para fazer um check-in, né? Saber o que é que avançou, o que é que... Isso é muito importante. E o pacto está entrando na sua, digamos, numa segunda fase, né? Que é a fase dos seminários temáticos. Eu vou pedir aqui a nossa técnica para colocar na tela, para a gente, para você falar um pouco dos seminários, Luísa. Um já aconteceu, que foi esse aí. Aqui nós estamos, o nosso público telespectador, né? Financiamento para universalizar o saneamento básico foi no dia 6 e 7. Foi excelente. Teve uma participação de mais de 170 pessoas, né? Você sabe que essas participações, hoje em dia, as pessoas também estão cansadas de participação online, né? Foi online. Tudo online. O pacto teve uma característica, ele começou em 2019 e aí foi tomado pela pandemia. Mas ele não deixou de acontecer. Ele não parou. Impressionante, sabe? A força que a Assembleia tem, nesse poder de articulação com a sociedade, sabe? Então, esse foi o primeiro, né? Financiamento para universalizar o saneamento básico. Ele aconteceu durante dois dias, foi 6 e 7, né? Sim. Ainda agora, em julho, a gente tem esse do abastecimento e esgotamento sanitário. Aí a gente vai ver... Vai ser agora dia 22, né? É, as experiências exitosas, quais são os programas que existem a nível de União, Estado e Município. Porque você sabe que o saneamento básico, ele tem uma competência comum, né? Na Constituição Federal. É competência do Estado, é competência da União e é competência do Município. Isso é bom e isso é ruim. Isso. Porque isso exige uma capacidade muito grande de articulação interinstitucional, que não é fácil, né? Nas políticas públicas. Em agosto... Então, dia 22, agora de 7, julho, abastecimento e esgotamento sanitário. Isso é muito importante até para a gente olhar um pouco a situação do rural, né? Exato, exato. A gente vai ter um especificamente sobre saneamento básico rural, né? Então, em agosto... Em agosto, sim. A gente tem dois, mais dois, né? Um sobre drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Dia 12 de agosto, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Exato. E 26 e 27 de agosto, a gente trata do saneamento básico rural. Ah, está aí. Isso é importante. 26 e 27 de agosto, próximo mês, saneamento básico rural, que praticamente não existe, né? É, eu acho interessante essa formatação que o Conselho deu para o pacto, porque se você pegar abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, são temas que estão contidos na política nacional de saneamento básico. Isso. O pacto, ele avançou, trazendo dois outros assuntos que são de extrema importância, que é o saneamento básico rural, certo? E a educação ambiental para o saneamento básico. O que é que existe hoje? Como é que a gente pode avançar? Essa questão da educação ambiental, Luísa, é fundamental. Fundamental. A gente precisa ganhar a sociedade para abraçar essa causa. Não pode ser uma política pouca. Só, claro, o Estado tem a responsabilidade, o ente, o ente, quando eu falo o Estado aqui, é o ente município, e a União, é Lato Senso e a União, etc., porque, inclusive, tem que financiar isso aí. Mas é a sociedade que precisa ser ganha para o seu cotidiano de uma cultura de educação. E não é nada fácil. Não, não. Porque, se você falar que a política nacional de saneamento básico, ela existe desde 2007, quando a gente vai para a política nacional de educação ambiental, ela é de 1999. e a gente ainda tem cenas horrorosas de gente jogando garrafa pela janela do carro. Não, o coco verde. O coco verde. Quando eu era secretário executivo do centro... Eu, esse final de semana, a gente vai, eu tomo ali uma água de coco na beira-mar, etc., vou caminhar e tal, eu vou dar de bicicleta e tal, aí eu vou para aquela lixeira da prefeitura, eu boto lá o cocozinho, etc., e tal. E eu vejo pessoas saírem, às vezes é um corolão bonito, corola, tal, bonito. Aí você vai abaixo do vidro do carro e joga um coco no meio da rua. Quando eu era secretário executivo regional do centro, a gente tinha que limpar as valas de drenagem, drenagem fluvial, e a gente tinha muito problema com o coco. Porque era um topping, entendeu? E aí não passa água. Eu me lembro, Luiz, quando você era secretário do centro, você vê aqui o programa, a questão de ordem, eu me lembro que eu falava sobre a questão do lixo do centro, e você dizia que era uma coisa impressionante. no final de semana se limpa e quando é na segunda-feira já está a montanha de lixo. É incrível. O centro de Fortaleza tem uma coleta especial. Tem uma coleta especial. Ele é onde mais se produz resíduos na cidade de Fortaleza e resíduos de qualidade, inclusive, porque é caixa, resíduos recicláveis. Então, é um trabalho que vale a pena fazer porque dá resultado. Entende? Dá resultado. Vamos voltar aqui para o seminário. Bora, voltar. Então, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, dia 12, saneamento básico rural, 26 e 27 de agosto, e aí, setembro, vamos lá, em setembro nós teremos... Tem limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e depois o dedicado à educação ambiental para o saneamento básico. Dia 15 de setembro, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 29 e 30 de setembro, educação ambiental para o saneamento básico. Terminado esse ciclo de seminários temáticos, que é a segunda fase do pacto, a gente vai para a terceira fase, que é a construção da matriz de responsabilidade. Está certo? Aí vai indicar onde é que estão os financiamentos internacionais, a gente teve a presença do Banco Mundial nessa semana. Então, depois de setembro começa essa terceira fase. Começa essa terceira fase, que é a construção dessa matriz de responsabilidade e da criação desta feita. A gente vai avançar na metodologia do pacto, trabalhando também a questão da governança. Isso. Estou aqui com a Luísa Martins, secretária executiva do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia. O nosso assunto é o pacto pelo saneamento básico, como bem explicou a Luísa, está entrando aí na sua segunda fase, que são os seminários temáticos, que ainda acontecem agora em julho, dia 22, abastecimento e esgotamento sanitário, em agosto 2, drenagem, manejo de águas pluviais urbanas, saneamento básico rural, em setembro mais 2, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, educação ambiental para o saneamento. Renato, eu queria pedir sua permissão aqui para falar de um assunto que eu acho que é importante, que essa questão da governança, que tem tocado como um desafio, como é que a gente termina o trabalho desse e estabelece uma governança. O que é a governança? Explique para o nosso público. É o monitoramento e a avaliação daquilo que ficou consignado pelo pacto, da matriz de responsabilidade que o pacto criou com todas as instituições participantes. Quem vai ter a responsabilidade para fazer? Então, tem uma questão que a gente já levou para o presidente Evandro e ele está bastante sensível com essa matéria, é a criação de uma comissão de saneamento básico. Porque hoje o saneamento básico fica naquela comissão de meio ambiente, semiárido, não sei o que, ele fica... Uma comissão específica. Específica. E aí, essa comissão específica ficaria responsável dentro da Assembleia pelo monitoramento e avaliação daquilo que ficou consignado no pacto. Inclusive, a realização de audiências públicas, etc. Isso a Assembleia já fazia, o assunto de saneamento básico. Veio exatamente pela demanda que já havia na Casa de realizações de audiências públicas, de outros eventos que a Casa sempre tem. esse assunto sempre teve aqui nos debates. Quando decidiu pelo pacto. Mas acontece que como criou-se um pacto, e a gente ouviu hoje aqui na fala do presidente Evandro, quer dizer, a importância desse assunto e como ele é primordial para ele ser priorizado em termos de políticas públicas, nada mais interessante do que a Assembleia criar esta comissão que vai colocar essa lupa especial em cima disso. Nós vamos lutar por isso. Vamos lutar por isso no Conselho. Tecnicamente e cientificamente, eu acho que essa é uma boa posição do Conselho com relação à Casa. E o presidente já encampou. Que coisa boa. Que coisa boa. Luísa Martins aqui comigo. Luísa, eu estou aqui porque o nosso público ouvinte, você está falando também aqui pela FM Assembleia para todo o Ceará. Que bacana. Que coisa boa. Eu sei que você gosta de rádio. Olha, o financiamento para o saneamento, você inclusive trouxe para cá a representante do Banco Mundial. Tem dinheiro mesmo para fazer isso? Tem dinheiro nos bancos internacionais, tem dinheiro no governo do Estado e tem dinheiro na União. Na União. os municípios precisam se organizar, conhecer bem. Fazer os projetos. Fazer os projetos, que isso é muito importante. Não tem dinheiro sem projeto. Não tem. Não adianta o município querer captar recursos se você não tem projeto. E o investimento em projeto é importante. Projetos mal feitos leva a um desastre. Um gestor tem que contratar uma equipe técnica e tem que fazer um bom projeto para trazer o dinheiro. Exatamente. A gente tem uma novidade também que está avançando muito com relação a financiamento que são os consórcios. Isso. Hoje a gente já tem mais de cerca de 20 consórcios intermunicipal na questão de resíduos sólidos. Sim, me permite você voltar já nesse tempo quando você está falando em projeto. Eu me lembro do tempo do Saniar que eu estava no curso de comunicação e nós fizemos um trabalho numa disciplina lá não me recordo. E o dinheiro do Banco Mundial estava disponível principalmente para a América Latina que padece porque a Europa resolveu esse problema. A Europa esse problema foi solucionado. Eles padeceram na Idade Média mas eles eles deram salto. E esse dinheiro estava lá disponível. E o mérito do Ceará naquela época foi exatamente o governo da época que era o Tássio e a sua equipe ele descobriu vamos buscar esse dinheiro e fizeram um projeto. O Ceará foi o Ceará captou o dinheiro e fez um trabalho que foi permeou inclusive três governos foi o finalzinho do primeiro governo o governo do Ciro todo o Ciro deu o impulso e ainda no outro governo que foi o Tássio que voltou quer dizer isso significou uma melhoria na qualidade na saúde pública na cidade de Fortaleza a gente tem um desafio muito grande porque se você pegar a Cagesse a Cagesse ela está em 152 municípios salvo engano está em mais de 150 municípios mas você tem dos municípios atendidos pela Cagesse cerca de 78 municípios que não tem que é zero saneamento básico zero olha o desafio que dado esse você está trazendo pois é e a Cagesse está presente e a Cagesse está presente que também precisa a Cagesse precisa da participação também do município porque como a gente falou aqui no início da nossa conversa a competência do saneamento constitucionalmente é comum ela é comum aos três entes federados então essa questão dos projetos que você está tocando quem tem que fazer é o município e o município precisa se conscientizar e as pessoas moram nas cidades moram nas cidades então a participação dos municípios com projetos bem feitos com planos executíveis com planos de boa qualidade porque o que acontece é que o governo do estado aliás a União obriga às vezes os entes federados do município ou o estado mesmo a certa verba a certo financiamento mas aí você tem que apresentar um plano aí eles fazem um plano de qualquer jeito entende e aí a baixa qualidade dos planos também não ajuda porque quando você vai fazer o projeto você não tem dados primários está certo que é importante a produção de dados primários o pacto ele traz no cenário dados importantes sobre dados primários a participação da prece tem sido muito boa e o pacto pode não vai ajudar os municípios a seguirem um caminho mais profissional nesse campo exatamente porque esse suporte técnico serve para a assembleia mas serve também para os prefeitos serve para as câmaras para as câmaras isso é importante agora Luísa um detalhe interessante já que você falou de governança e falou em revisitar os outros pactos que a assembleia já realizou inclusive o pacto pelas águas que é muito importante que é o primeiro que vai ser realizado que é um debate hoje também muito atual essa questão da água tratamento da água da reutilização da água as cidades hoje do mundo elas precisam avançar nesse campo da reutilização da água porque nós estamos numa quadra o reuso porque a água é finita você reusar a água hoje e Fortaleza não tem reuso praticamente zero de água Fortaleza tem uma situação muito peculiar com essa questão do abastecimento de água vem todo de fora todo de fora o governo do estado tem um desafio grande com essa desalinização do mar vem todo castanhão vem um inovador um projeto inovador que já deu certo em outros lugares do mundo como você mesmo falou ninguém precisa inventar a roda é caro eu estava vendo agora uma matéria sobre Tóquio porque agora vai ter as olimpíadas então eles estão focando muito a vida de uma mega cidade ela tem a água 100% reutilizada 100% da água da cidade de Tóquio é reutilizada aí você diz assim não, mas isso é ficção científica é não, é realidade não, e a gente tem até um obrigacional para quem está no semiárido então para a gente é uma dificuldade maior ainda ter água eu vi uma matéria lá sobre como é que eles fazem nos prédios é um negócio espetacular e a gente já podia pelo menos ter projetos pilotos em algumas áreas de Fortaleza fazendo ainda é muito caro a tecnologia da desalinização ainda é muito cara isso é preciso que a academia que as universidades brasileiras invista em pesquisa isso para baratear o custo as universidades também estão parceiras nesse pacto? parceiras também importante todos os tudo que passa pelo saneamento em termos de instituição pública, privada e da sociedade civil foi chamada a participar foi chamada a participar do primeiro e nesse segundo que é a fase dos seminários sim e depois dos seminários aí são três fases três fases depois do seminário a gente vai construir essa matriz que é o documento final do pacto que a gente acredita que isso vai ser lá para fevereiro ou março do ano que vem e a gente finaliza o pacto e aí parte para um novo desafio e com essa governança já com essa perspectiva com essa perspectiva de governança que é a grande novidade que a gente está trazendo na construção de pactos e tem um detalhe né Luísa o pacto surge num momento interessante em que o Brasil tem um novo marco regulatório do saneamento que deve ser um marco também para cá porque existem metas a serem alcançadas inclusive pelas cidades o Ceará acabou de ser regionalizado em três grandes regiões para tratar de saneamento o que ainda tem uma confusão ainda que precisa ser tratada que é com relação àqueles aqueles municípios que tem os seus próprios sistemas os seus próprios sistemas de abastecimento de água esgoto dos 184 municípios a Cajé Salve em Gana tem 178 como falei agora há pouco então tem que ter essa relação ainda não sei como isso vai ser construído isso vai ser construído no dia a dia como é que esses municípios vão se integrar a essa nova regionalização do Estado do Ceará para o saneamento básico que são três grandes regiões já para ser alvo de atuação desse novo marco regulatório do novo marco regulatório que você comentou muito bem mais alguma coisa Luísa então e lá para fevereiro a gente vai o questão de ordem que sempre foi um grande parceiro do pacto e dos outros a gente sempre fez bons debates aqui e agora com a sua presença trazendo sua expertise e sua competência que é dispensa eu tecer aqui loas a isso porque o seu currículo fala por si e aí a gente também vai fazer essa parceria acompanhar esse pacto pela urgência desse debate eu acho que o presidente Evandro foi muito feliz ao estabelecer o pacto pelo saneamento a colocar a Assembleia focada nesse assunto e abraçar essa causa parabéns de extrema importância causa de extrema importância sabe muito feliz de poder contribuir pessoalmente nesse momento do estado do Ceará e o Conselho de Autos Estudos vai tocar o trabalho com a competência que os técnicos do Conselho tem são técnicos maravilhosos e com a ajuda de todas essas instituições o Conselho funciona aqui na Assembleia o Conselho funciona na Assembleia no prédio do Amex no quarto andar certo estamos lá à disposição beleza e aí na medida dessa caminhada também surgir necessidade nada impede de outros digamos assim outros eventos sejam feitos para debater esmiuçar e aprofundar algumas questões que surjam nessa caminhada maravilha que aliás é uma característica do Conselho de Autos Estudos da Assembleia obrigado Luísa obrigado a você foi muito bom tê-la aqui Luísa Martins aqui comigo hoje no Questão de Olho nós estamos concluindo essa semana de trabalho e fechamos aqui com toda pompa e circunstância com a presença da Luísa Martins secretária executiva do Conselho de Autos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Relativa nosso assunto foi exatamente o pacto pelo saneamento básico os seminários que estão acontecendo a gente detalhou a Luísa trouxe todas as informações e ouvimos inclusive no programa a própria palavra do presidente da Assembleia deputada Evandro Leitão obrigado Luísa obrigado muito bom tê-la aqui vamos acompanhar para e passo como se diz o trabalho do pacto pelo saneamento básico o programa Questão de Olho fica por aqui a gente volta na segunda-feira até lá bom final de semana o o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti